Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial. Hoje eu estou aqui com o Eduardo Michio, que é o analista do setor financeiro aqui da Genial Investimentos. Então a gente vai fazer um programa especial dos balanços desse setor. Já saiu um monte, né? Saiu bastante semana passada, já saiu a semana retrasada também e tem mais na semana que vem. No geral está sendo uma boa temporada para... Muito melhor do que o esperado, principalmente porque eles vêm com os guidances, com as perspectivas para 2019, que têm sido muito boas. Mas algum desses trouxe surpresa? Ou você já esperava que pelo menos seria um resultado bom? Sempre é bom ouvir dos bancos ou das empresas, do management, da gerência, dos diretores, como é que eles estão vendo 2019. Então se eles vêm com uma perspectiva positiva, os papéis sempre reagem bem, né? Ah, está ótimo. Então vamos ver o que foi o destaque. Hoje mesmo não saiu nenhum, né? Nenhum. Ontem saiu o Banco do Brasil. Banco do Brasil. Como é que veio? Veio muito bom. Está uma evolução boa de lucro. Está crescendo 21% ano a ano e terminou o TRI com 3.850 milhões. Tá. E aqui ele falou de guidance, expectativa para esse ano. É, ano que vem está com guidance em 2019, com guidance muito forte também. Ali no meio do guidance, ali no meio, é um crescimento de lucro ainda de 20%, em torno de 20%, está 19%. Então foi 21% em 2018 todo, mais 20% esse ano, que é o que eles esperam. O que eles esperam. Então eu acho, nossas perspectivas é que mais dois anos de crescimento muito forte, está de lucro, porque eles estão querendo fazer, se aproximar dos bancos privados em termos de rentabilidade. Então eles medem rentabilidade pelo retorno sobre o patrimônio, que é o ROI, né, em inglês, que está bem abaixo dos pares. Para chegar lá, eles vão ter que crescer muito lucro. E realmente eles estão crescendo, eles estão crescendo um lucro bem forte. Eu acho que o ano passado foi algo em torno de 50%, esse ano também em torno de 20 e poucos por cento e o ano que vem a gente espera que seja nos nossos números de 20%, 22%. E para chegar lá e fazer essa aproximação dos bancos privados, eles vão ter que ter mais dois, três anos de crescimento de lucro forte. Só para a gente ter uma ideia aqui, não sei se você vai lembrar de cabeça, né, porque a gente não combinou de falar aqui hoje, só para a gente comparar com Itaú e Bradesco, qual foi o crescimento de lucro anual desses dois bancões para a gente comparar com esse crescimento do Banco do Brasil? É, o interessante é que cada banco está passando por momentos diferentes e dá para contar uma história entre todos eles. O Itaú, por exemplo, ele tem uma rentabilidade muito forte e já está no top ali. Então, é mais difícil ele crescer mais lucro. Então, até quando eles se reportaram, a gente até antecipou que o resultado seria um pouco mais morto, é porque ele está ainda nesse processo de aceleração de crescimento de carteira, de lucro, etc., mas já está com uma rentabilidade boa. É o banco mais rentável aqui no Brasil, em torno de 21, 22% de retorno sobre patrimônio. Só que para acelerar mais, ele demora um pouco mais, porque ele já vem, então o que que ele fez? Pagou muito dividendo, pagou bilhões de reais, quase 20 bi de dividendos esse ano. Então, para quem tem, quem gosta de dividendo, foi um bom ano para o Itaú. Provavelmente, em 2019, ele ainda vai pagar bastante dividendos, mas ele vai balancear um pouco mais com o crescimento. Então, o crescimento do Itaú, no quarto tri, foi muito fraco. Foi em torno de 5%, 4% ali de crescimento ano a ano, de lucro, se comparar no tri, versus o tri do ano passado, foi isso, foi baixo. O outro banco que você comentou foi o Bradesco. O Bradesco começou a acelerar bastante essa parte de crescimento. Por quê? Porque ele está capturando agora as sinergias com o HSBC. Então, ele saiu de um patamar de crescer a 5, 7% de lucro ano a ano, né? E agora, nesse final, no segundo semestre, ele começou a acelerar para 15, 17, etc. O ano que vem, a gente espera que ele cresça 20% o lucro do Bradesco em relação a 2018. Ok. Vamos lá, outro assunto do dia, IRB. IRB, como é que veio o balanço? O IRB veio com um resultado muito forte, crescendo muito bem ano a ano, tá? E com perspectivas, guidance muito forte para o ano que vem. O que eles falaram? Eles estão com guidance de crescimento de lucro em torno de 33% para um bi-600. Esse ano, eles reportaram bi-200 reais de lucro. É um crescimento mais relevante ano a ano também. Só que esse ano, ele teve um impacto negativo dos juros caindo. A carteira de juros dele, que é o resultado financeiro, depende muito dos juros, do nível de juros do CDI e da Selic, né? E como isso caiu muito em 2018, eles foram impactados negativamente com isso. Mas, no entanto, a operação não foi muito bom. Então, eles conseguiram surpreender o mercado com um crescimento de lucro muito forte em 2018. Para 2019, um bi-600, né? Dá um crescimento de lucro em torno de 33%. Deixa eu pegar até meus números aqui, para ser mais preciso. 32% para 2019. Expectativa para esse ano. E quanto é que foi o crescimento no ano passado? O crescimento no ano passado foi de 32%. Nossa, é bastante. Agora, só para a gente entender aqui. Eles dependem muito do nível da Selic, porque todo o dinheiro dos prêmios fica investido. Fica investido, exatamente. E eles não podem colocar em nada muito arriscado, né? Porque não sabe quando é que vai precisar. Eles têm tido um resultado financeiro bem acima do CDI, né? Por vários trimestres. Aparentemente, ali, o time financeiro tem acertado muito os investimentos no que apostar. Roda em torno de 140%, 180% do CDI, sempre. Bem acima dos pares, inclusive, né? De outros seguradores. Você tem recomendação de compra para a IRB? Sim, em IRB a gente tem recomendação de compra. E tem dois pontos importantes para o IRB. Vai ser monitorado. Provavelmente, no meio do ano, se for aprovado, o Proagro vai ser privatizado. O Proagro, hoje, é subsidizado pelo governo. E se o governo decidir passar isso para a iniciativa privada, o IRB vai capturar todo esse montante do Proagro, que é o crédito ao pequeno e médio agricultor. Para ressegurar esse montante tudo, vai ter um impacto relevante no IRB, porque o montante de prêmios do Proagro basicamente dobra o tamanho da carteira do IRB no mercado brasileiro. Ele tem dois mercados, o internacional e o brasileiro. O brasileiro é mais relevante. Isso dobraria. Em termos de impacto do lucro, se isso realmente for aprovado, a gente estima um lucro crescendo adicional, 400 milhões, ou seja, 33, mais ou menos um terço do lucro reportado em 2018. Você tem aí preço-alvo para o IRB? Sim. A gente aumentou o preço-alvo, R$101,7 por ação. No fim desse ano? No fim desse ano. Isso dá uma alta de quanto? Mais ou menos uns 20%. 20% não é bastante. E do Banco do Brasil, a gente esqueceu de falar, você tem recomendação de compra? Sim. É 63,8% preço-alvo. Isso dá um upside mais ou menos também de 20%. Tá, legal. Então vamos para outro assunto. Banrisul. Banrisul. Saiu o balanço. Foi legal também? Foi legal também. Os bancos estão reportando bons resultados e com perspectivas boas para 2019. O que tem de destaque? Tem o guidance? O que eles estão sendo? Tem o guidance deles, 2019. Eles estão com guidance de uma melhora de rentabilidade, que é o ROE, que terminou em 2018 em 15,3%. Eles estão sinalizando para o mercado que querem crescer essa rentabilidade para 16% a 19% de rentabilidade. Ou seja, eles vão ter que crescer muito lucro em 2019 para chegar nesse patamar. A gente estima aí mais ou menos uns 20, 20, 20 a 25% de crescimento de lucro para 2019. Em 2018, qual foi a porcentagem de aumento? O aumento... Ou do trimestre, ou do ano que você tiver. O trimestre que terminaram com um bi... O ano 2018 foi um aumento de lucro de 20% de 15%. 15%. É um mar de números aqui, gente. É paranoia, porque é muita coisa. E para o ano que vem, a gente estima 27%. E você acha que rola? Você acredita? Sim, sim. Porque a empresa está melhorando não só essa parte de eficiência, mas também a parte de provisão, ou calotes, né? Está caindo bastante. Então, acho que eles vão... Que ótimo. Qual é o preço-alvo? O preço-alvo de 31,1 reais, dando uma passagem aí de 30%. Ótimo. Último balanço da semana, BB Seguridade. BB Seguridade foi fraco o resultado, um lucro caindo em 10% ano a ano, tá? Para 810 milhões de reais no trimestre, com perspectivas um pouco mornas para 2019. Então, eles estão estimando aí a diretoria do Banco da Seguradora, um crescimento de 5% a 10% só para 2019. O mercado não viu isso com bons olhos, o papel caiu. Caiu, então? Vem se comportando bem fracamente nesses últimos dias por conta disso. Mas você tem recomendação de compra? Sim, a gente gosta, assim, no longo prazo, eu acho que é um papel interessante. Paga muito dividendo, pagou uma pancada de dividendo esse ano, pagou mais do que o total de lucro deles reportado. Então, tendo um pouco de crescimento, eu acho que as ações começam a andar. Isso vai ser mais para o segundo semestre, então eu não teria agora como recomendação de um portfólio. Mas, acho que a dinâmica, se a gente olhando para o longo prazo, se eles conseguirem começar a entregar um pouco de crescimento de lucro, que vai ser um pouco mais para o segundo semestre, e pagando bastante dividendos como eles pagam, o payout ratio, que seria a porcentagem do lucro direcionada a dividendos, fica em torno de 85%. É muita coisa. Os bancos, em tese, pagam 40% e eles pagam muito mais. Se eles conseguirem um pouco de crescimento, pagando isso tudo dividendo, acho que tem muito valor no papel. A gente vê isso, o papel começando a andar no segundo semestre de 2019. Tá, Jair. Nosso tempo está acabando, mas vamos falar um pouquinho da semana que vem. O que vem de destaque na semana que vem? Semana que vem tem B3 reportando. Que dia? Eu acho que é na quinta-feira, mas as datas aqui, eu posso... Só um minuto... B3, dia 21 de fevereiro. 21, tá. 21 de fevereiro, tá? A gente espera um lucro recorde. Então, R$ 603 milhões. É meio que esperado já, porque se você pegar e fizer o cálculo lá, eles reportam a parte operacional um pouco antecipadamente. O negócio é olhar para frente. Cenário de juros mais baixo, o pessoal investe em ações. O pessoal... As companhias vão ao mercado capturar debêntures, fazer emissão de debêntures. Isso tudo passa pela B3. Então, o cenário de juros mais baixo, ou as reformas que estão sendo passadas, eu acho que é um bom papel para estar, porque ele vai capturar toda essa parte de mercado passando pelos demonstrativos financeiros dele. Então, a gente espera que B3 reporte bons resultados nos próximos dois anos, caso os juros fiquem mais baixos, as reformas sejam aprovadas, eu acho que é um bom papel para ter. Então, todo mundo aí achando que vai passar reforma? As empresas todas? É assim, todos os guidances... Contam com isso. Contam com isso. Se eu perguntar para o Itaú, eles também acham, no Guinness de Embutido, o Banco do Brasil também, enfim, todos acham que vai passar. Cenário mais otimista, é. Esse cenário. É, vamos torcer para passar mesmo o que o Brasil está precisando. Nishio, obrigada, viu? Muito obrigada. A você, muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clique no sininho para receber as notificações. Deixa aqui o seu comentário também, conversa com a gente, gente. Que é um pouquinho dessa interação também. Então, um beijo e até a próxima.